Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou nesta segunda-feira as taxas de ocupação dos hospitais público e particulares da cidade. De acordo com o novo informe, o Raul 70 tem 90,91% de ocupação nos leitos de enfermaria. Apenas dois estão disponíveis. Em relação ao TI, são 11 disponíveis e a taxa de ocupação é de 45%. Na Unimed, a enfermaria tem 40% de ocupação e a UTI, 50%. No São Lucas, apenas um leito de enfermaria está ocupado e há 60% de ocupação nos leitos de UTI. O Serrano tem todos os leitos, tanto de enfermaria quanto de UTI, disponíveis neste momento. Somando os números, Nova Friburgo tem 77 leitos de enfermaria e 31 estão ocupados, com uma taxa de 40,26% de ocupação. Em relação ao TI, são 42 no total e 20 estão ocupados, com uma taxa de 47,62%. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522-9058. Para mais informações, acesse o nosso site, novatvfriburgo.com.br.